Bom dia, família que tá chegando no like, 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 tudo bem com vocês? Mais um episódio dessa websérie da vida real, A Casa na Neve, e hoje nós vamos dizer tchau, a gente tá dizendo tchau pra Casa na Neve, mas a gente ainda tem um dia inteiro pra aproveitar, o bolo do papai, bolo de neve do papai ainda tá lá, ó, quem perdeu o último vlog volta e assiste, a gente fez uma surpresa pra ele, não foi esse bolo de neve. Chocolatinho. E aí, será que eu já consigo fazer um pãozinho sem torrar? Torrar de vez, né, porque isso aqui é uma torradeira e não uma queimadeira. Perfeito meu pãozinho, gostoso, pão na chapa, porque o que eu já derreter lá dentro ia... Olha, ligar o alarme de incêndio, igual no primeiro dia, né, Larinha? Tá ocupada agora. Todas as vezes que você vê a Lara comendo, ó a boquinha, ó a boquinha, papai comendo. Mastica, gente. E a mamãe comendo, igual o francês, olha, pão com queijo e geleia. Então, francês não comem pão com queijo. Não? Ah, é verdade, eles nunca colocarão pão com queijinho. Oi, amor. Tô brincando, eles comem assim, ó, croque-messé, tá? É mentira. Like no vídeo. Eles comem assim, ó, croque-messé é um misto quente deles. Cadê? Vocês dois estão grudadinhos igual a chiclete, não? Sempre. Todos esses dias. É muita marmelada. Quer ficar grudadinha todo dia? Quer ficar grudadinha todo dia? Só com o papai? Sim? Comigo não? Ai, que susto. Agora a Larinha pegou o costume, aqui, né, em casa não, de tomar café toda manhã. O café é preto. Olha isso, ó. Vai tomar? Você gosta? Que gosto que tem um cafezinho preto? Suquinha. A suquinha? Ai, ai, ai. É boa ou é ruim? É bom. O que a Lara tá fazendo? O que é isso? Um trenzinho? Ela juntou todos os pubs aqui da recepção. Tá fazendo um trenzinho. Eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, né, naquele vídeo que eu fiz do tour. Aqui na montanha. Mostrei tudo. Esqueci de mostrar a recepção. O que? Não tá achando? E agora? Quem poderá te defender? Larinha agora tá achando que é gente grande. Tudo ela quer fazer sozinha, né, papai? Quase tudo, né? Tem algumas coisas que ela pede ajuda. A maioria das coisas ela fala, né? Não, eu vou fazer de papai. A gente pergunta por que e ela fala, por que você é tão grande. Sim. Né? Tá na hora de ter um outro bebezinho pequenininho. Porque a gente não quer, né? Ficar sem um bebê pra gente fazer as coisas por ele, né? Papaizinho. Ai, ficou até escuro. Tem alguém com dificuldade. Vou filmar porque se ele cair vai ser muito legal. Parece um velhinho. Ah, ele é um velhinho, né? Vocês viram a surpresa de ontem? Fez 44. E a Lara já sumiu, ó. Nós estamos acabados. Todo mundo muito cansado. Larinha, cuidado aí, Lara. Lara, Lara. Olha pra frente, filha. Desculpa gritar na orelha de vocês. Mas o dia tá tão lindo, como vocês podem ver. Olha esse sol. Olha essa... Olha esse lugar. Que não teve como não subir novamente pra montanha. A gente não ia. A gente ia ficar na piscina, relaxando e descansando. Mas não tem como não aproveitar esse dia lindo, maravilhoso, que Deus nos deu mais uma vez. A professora Zalara, a gente acabou de escolher as fotos dela. Eu esqueci de mostrar. Mas a gente vai pegar mais tarde e eu mostro pra vocês. Vocês não tem noção de que fotos lindas que o fotógrafo tirou dela aqui na aulinha que ela tava fazendo de esqui. O que você vai fazer agora? Seu volante. Quem? Pipa. Pipa? Pipa, você ganhou uma pipa? Mas essa pipa é muito diferente. No dia que eu tava fazendo a mala, eu mostrei pra vocês. A gente vai tentar subir a pipa. Será que o papai é bom? Eu adoro subir pipa. Mas eu não sei se ele sabe, porque ele nunca sabe fazer nada dessas coisas da infância. Ele não sabe andar de bicicleta. Né, Lara? Vê como ela é linda. É uma borboleta. Le papillon. Muito fofinho e é muito diferente das pipas do Brasil. Ela tem um papel. Esse papel parece um tecido. Não é igual no Brasil, que é só papel, sabe? Não, mamãe, é aqui, ó. E aí você pode usar várias lindas. Hã? Se você não perder ela lá no alto. Hã, Larinha? Pega aí a linha. Mostra pro pessoal a linha. Diz ela que sabe soltar. Dá corda, minha filha. Chupa o quê, ó? Fiquei filmando pra trás, eu não lipo eu filmar. Olha lá, chupa, papai. Tá voando muito, ó. Impressionante a habilidade, ó. Olha que habilidade. Porque você não amarrou direito. Ah, eu não amarrei direito. Amarrei no local que estava marcado, minha filha. Cadê? Continua pra alto. Eu quero ver continuar no alto. Tentativa número 3. Diz ela que sabe soltar a pipa como ninguém. Olha lá. Voou muito alto e agora ela caiu muito alto. Olha lá que legal, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. É o Skli Glider. E aí, Lara, subiu a pipa? Subiu um pouco, né, Lara? Ó. Alguém fica feliz. Alguém tá motivado. Mesmo sem vento, ó. Olha lá, ela já deu a volta no piu-piu. Ou seja, não deu certo. E tá ativo a falha. Tá ágil. Tá ágil. Tá ágil. E aí, Larinha, não deu certo? Não. O que que aconteceu? Ele não voou. Por que que ele não voou, você sabe? Não. Olha pra mamãe. Porque precisa de duas. Não, não. É porque precisa de vento, filha. Tá vendo que tem pouquinho só de vento? Que nem mexe no nosso cabelo. Tá vendo por que que o vento é importante? Não. É pra isso e pra várias outras coisas. Tá? Quando a gente for pra praia, a gente leva a pipa e aí ela vai voar muito alto, ok? Vamos guardá-la? Ó, papai ensinando a Larinha a mexer no drone. Olha a cara dela. Vocês conseguem ver, né? Porque tá escuro. Ó, tá amando. Agora a gente vai ter que voltar pra cá porque a goteria vai acabar, ó. A gente já fez várias imagens legais. Vou tentar colocar nos vlogs. Parabéns, Lara. O que vocês estão fazendo aí? Faltou uma coisinha daqui, ó. Faltou o que aqui? O que vocês estão fazendo? Fala pra mim. Ah, nós estamos desenhando. Olha, mamãe, aqui. Ah, faltou isso mesmo. Vamos fazer. Olha, pessoal. Eu fiz dois desenhos. O primeiro, vocês não vão enxergar. Peraí, Larinha. Encosta assim, ó, pro pessoal ver. O primeiro deles. Ah, vocês não vão conseguir enxergar mesmo. Aí. É uma casa, como vocês podem ver. O sol aqui em cima, como vocês não podem ver. A sombra da Larinha vem, não dá pra ver nada. E aí eu fiz uma árvore. E aqui várias florzinhas. Florzinhas. E aqui o rio. Esse é o desenho que eu sempre faço. Desde que eu era criança, eu sempre faço esse desenho. A casinha, a arvorezinha, que é um pé de maçã. Com o sol, que tem um sorrisinho. E uma chaminé. Eu nunca deixo de colocar a chaminé. E o número da minha casa é sempre 33. Eu não sei por que eu faço isso. Você sabe, Lara? A idade de Cristo. A idade de Cristo? Pode ser. Sempre, sempre, sempre que eu fiz essa casinha, eu coloquei o número 33. Daí agora eu fiz um desenho muito lindo. Que é um castelo. E olha o meu castelo. Que perfeito. Mas esse aqui foi o papai que deu pra gente. Aí eu olhei no modelo aqui. Vocês vão conseguir ver, né? Opa. Ó. Igualzinho. Só que vocês conseguiram ver. Olha os desenhos lindos que a Lara fez. Ela fez uma casinha, não é, filha? Quem que tá dentro da casinha? Sou eu? É você. E o que que é esse aqui? Eu queria fazer castelo, mas eu não consegui. Mas tá lindo. Não, não tá lindo nada. Eu não queria fazer igualzinho esse. Você não conseguiu fazer igualzinho esse? Mas esse aqui tá muito parecido, ó. Não, não tá parecido. Porque eu não consegui fazer isso. Eu te ajudo. Quer fazer junto? Quer? Então vamos fazer juntas. Será que a gente tava com fome? Hum. Mas sobrou um pouquinho aqui, ó. Toda vez que vocês me virem comendo, vocês vão fazer o quê? Aqui no vídeo. Aqui no vídeo. Ah. Essa patinha é crocante. Hum, deu lindo. Vai dando tchau, Lara. Vai dando tchau, porque acabou. Só o ano que vem. Último doce na vida. Esse ano. Esse ano. Fala isso. Fala mentira. Quando? Na próxima viagem, só. Ó. Tudo ela quer fazer sozinha agora. Não é, Lara? Certo aí. Tô brincando, ó. Ela quer fazer tudo sozinha. Agora tá no ônibus e falou o quê? Ela falou? Não sabe. Acorda, gente. Acorda, criatura. Ela queria ir sozinha. Por que você quer ir sozinha? Porque o quê? Porque eu tenho uma pessoa aqui ao meu lado. Quem é? Olha, é a Minnie. A Minnie? Eu tô mudando. Não tô enxergando é nada. Falando, Larinha. Tudo bem, Montanha. Por que a gente vem? Tchau, Montanha. Depois a gente vem. É. Agora é no inverno do ano que vem, só. Nós viemos aqui buscar as fotinhas. Olha que lindo. Várias fotos lindas. Esse aqui é a gatinha. Que linda. Várias fotos lindas. Que linda. Que linda fazendo. Uau. Esquiadora. Larinha esquiadora. Merci. Você sorrindo. Puxando a sua mão na frente. E a última. Pra pra trás. E você fazendo aquela posição de descer, ó. Legal. Toda, toda. Assim, ó. Tempo inteiro. Quer fazer sozinha? Quer fazer do jeito dela. O que não é perigoso, a gente deixa, né? Deixa ela curtir a vida. Minha cantora. Como que segura? Tem esse lado de cá. Ah, aqui é mais alto. Vai mesmo. Ali. Não, não é alto também, não. Não? Ah, você é grande, né? Você é que tamanho? Hã? Agora é tamanho do papai. Tem o bumbum da Lulu aqui na sua cabeça. Ai, ele tá certinho. Ai, que dó. Larinha disse que quer muito mostrar pra vocês como ela tá nadando. Ale, Laha. Olha essa boia dela é muito boa. Não deixa ela afundar. Que incrível, não? A mais idiota da história. Cucu. Ale, Laha. Ale, Laha. é uma doidinha estava falando para o papai que essa estradinha não estou filmando que essa estradinha dá muito desespero porque a gente está descendo agora a serra né é serra que fala foi descendo a montanha também você na terra e olha isso a gente é muito estreitinho estrada e com vários como chamo de ouro é vou desligar a câmera por lembrar o nome com vários desenhadeiros três horas eu falei certo tá só foi confirmar com ele pode dar uma olhada nessas curvinhas na curvinha curva aqui é tudo bem em casa ali embaixo vai tomar e mais que é uma feia na frente e nem bom o ponto olha a situação ai 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 Larinha disse que quer cortar O cabelinho Então eu fui buscar a tesourinha E vou fazer isso Como você quer cortar? Que tanto? Não Você quer chanel? Quer que corte tudo? Vamos cortar tudo isso aqui? Não Tem um pouquinho de cabelo aqui Mas o dela é chanel Você quer cortar chanel? Certeza? Então vamos lá Vou pegar e vou tirar tudo isso Quer? Você está brincando comigo, não é? Vamos tirar só um pouquinho? Uma pontinha? Você quer ficar igual no ar? Ah, mas e se depois você vai se arrepender? Demora pra crescer, hein? E aí? Eu não vou também Eu não tenho um pouquinho lá na paz É Eu quero Ai meu Deus Vira assim Isso Olha pra lá Pra frente Não dá pra ver Você tem que olhar pra frente Por quê? Porque senão vai ficar torto o cabelo É Fica com a cabecinha assim, ó Assim Isso Nem alta nem baixa E reta Aí Retinha, hein? Retinha Vamos lá Quietinha Ó Ó Uau Cabelinha Não, joga no chão Não joga no chão não Os cabelinhos estão bem fofinhos Bem fofinhos Pronto? Ela não vai ter Preciso cortar mais um pouquinho Porque ela não tá na oeira dela Um pouquinho aqui, ó Lara, eu acho que o seu tá bonito comprido Não Bom, não tá tendo jeito Ela disse que ia cortar um pouquinho mais Então eu vou cortar Arruma a cabecinha Na verdade, ela quer chanel Só que eu acho que chanel é radical, né Lara? Vira assim, ó Eu vou tirar mais um pouquinho E aí já tá bom Porque quando secar Ele já vai ficar curtinho, entendeu? Muito parecido com o da Da Noir Vamos lá? Cortando Cortando Aí Agora tá igualzinho no Noir Vou te mostrar como Quando a gente secar Já vai ficar curto Pois é Cortou Não dá pra colocar de volta Não dá pra colocar de volta Por quê? Porque não dá, gente Depois que corta Acabou Vamos secar primeiro Depois a gente mostra pro papai Olha o resultado desse corte da Larinha Viram pro pessoal ver? Olha isso Que lindo que ficou! Eu não liguei pra ela pedir pra cortar Porque tava muito ressecado As pontas estavam muito ressecadas Tava difícil de cuidar do cabelo, sabe? Embaraçado, né Lara? Bom, como vocês viram Faz muito tempo que a gente voltou Pra cá, pra Paris E eu não gravei todos esses dias Gravei só essa parte Que a Lara cortou o cabelo E hoje eu passei pra uma situação bem Chata Eu não tô preparada ainda Pra falar com vocês Mas eu acho que no vlog de quarta-feira Eu falo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever Fazer parte da nossa família Porque nós estamos rumo aos 2 milhões de inscritos Um beijo E até o próximo vlog Tchau, tchau